Como podes ser tão barato assim, tão charmoso, mas falas muito por mais Como pode um corpo tão lindo ser ocupado por uma alma vazia como a tua Nunca precisei baixar ninguém, mas tu obrigas-me, sim tu obrigas-me Tô farta, dessa merda de pensares que eu ainda não te superei Tá tudo bem, neném, agora é mais boa, né? Olha o que perdeste, velho Ba-ba-baby, baby, ba-ba-ba Tô bem off pra ti, tô bem off pra ti Não vais me usar como se fosse tua terapia Tás perdido, pois tudo um pouco mais de geografia Habitui-me a ficar sem, ficar sem teu amor Agora não preciso, dispenso, é, baby, you can't go now Bato no peito e digo, eu já não penso em ti Contigo eu tive menos do que eu mereci Tô farta, dessa merda de pensares que eu ainda não te superei Tá tudo bem, neném, agora é mais boa, né? Olha o que perdeste, velho Ba-ba-baby, baby, ba-ba Talvez noutra vida, a gente funciona, mas agora é Tô bem off pra ti, tô bem off pra ti Talvez noutra vida, a gente funciona, mas agora é Tô bem off pra ti, tô bem off pra ti Thought noutra vida, a gente funciona, mas agora é Tô bem off pra ti, cabelo Pra ti, baby Pra ti, baby Yeah, yeah, yeah A CIDADE NO BRASIL